E no fim de semana teve o complemento da primeira rodada da Copa NDTV de Bolão 23. Mais dois jogos foram disputados no Esporte Clube Água Verde. E outra vez com partidas equilibradas e casa cheia, como na quinta-feira no dia da abertura. Portanto, todas as oito equipes de Blumenau, da região do Médio Vale e até do Alto Vale já estrearam na primeira Copa NDTV de Bolão. E vamos aproveitar e confirmar os jogos da segunda rodada aqui na tela do Balanço Geral para você ter uma ideia, a Fundação de Esportes de Blumenau, que é a Secretaria Municipal de Esportes, confirmou o seu favoritismo e venceu a Fundação Municipal de Esportes de Timbó. 1.404 a 1.336. E teve outro jogo equilibrado e topava Zinha, bateu a CME de Ibirama, 1.375 a 1.363. Primeira Copa NDTV de Bolão que prossegue na próxima quinta-feira. A gente fala mais amanhã sobre esse assunto aqui no Esporte do Balanço Geral.